Aqui direto do Parque da Moca Sabesp, final do campeonato paulista de quadribol e eu vou tentar transmitir um pouco pra vocês do que está acontecendo aqui, tá ok? Vamos ver se eu consigo. Vamos, Bruno! Vamos! Vamos! Bruno, você pode segurar isso aqui? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tá. Matemática! 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 Aplausos Boa Vamos, ei, é isso, dragões Vamos Bruno, vê se tá saindo a minha transmissão Que eu tô fazendo aí Não, eu falei, eu vou preocupar Dragões, dragões 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 Por isso que eu tô mandando leve A última vez eu fiquei rouco É, eu gritei no meu jogo ainda Eu tô ferrado Eu tô aqui de goleiro pra cama Nossa, coitado do Gabriel Ele tá passando Vai lá, vai lá 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 Aplausos Será que tem が Ta pra começar Ah Rafael Aplausos Sim Aplausos Pra Tá Final Se tromba naquilo, a gente explode. É, então. Sim, agora tem que ter compadido. Nossa! Vai ter que parar o jogo para fazer isso, então. Boa, Filipe! Nossa, agora! Boa! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Que jogada, que pariu! É isso, mano! É algo, velho! É isso, mano! Aplausos 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 O que é que a gente vai fazer? Ela vai fazer a garrafa. Os caras estão jogando o Europa em Deus. Os caras estão jogando o Europa em Deus. O que é que a gente vai fazer? 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 Ai, só estou fazendo Instagram? Não, no YouTube. Merda. É que acho que fica registrado lá, né? Deixa eu tomar um pouquinho. Obrigado! Obrigada! Obrigado por tudo! Amo vocês! Isso aí, vamos lá! Vai, Jormenta! Jormenta, olha só! Se a bola vier pra cá, por favor, não joguem ela! Só que parem! Não joguem a bola! Fica a bola! Fica! Bravo, Tine! A gente soltei, né? É melhor que você... Sim, eu vou parar e não deixar no chão. Bravo, Tine! Boa, Bruno! Vai! 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 O Zé Randal gritou. Vem! Vai! O que aconteceu? Vem! 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 A gente se preparou pra cá! Vem! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?